Canal Adão Bispo Viado Este é o João Direitista Ele odeia gays Ele bate neles com um pau de macarrão Ele é o típico coxinha Que quer que o estado seja extremamente mínimo E que privatize tudo Até as cuecas dele 2018 Oi pessoal, meu nome é João Direitista Eu sou Liberal na economia e conservador nos costumes E o que eu vim falar aqui agora é que Porra, tem que privatizar tudo Assim que o mito entrar Ele tem que acabar com tudo Essa mamata aí, todo esse negócio aí Tem que privatizar o SUS Privatizar a Anatel Privatizar tudo Privatizar tudo, tudo, sem exceção Já tem a Vale do Rio Doce aí privatizada Em algumas estradas Agora privatiza tudo, tudo Se morrer gente aí, tudo bem Não tem problema Acontece Privatiza tudo, tudo Privatiza a Anatel, Embraer, privatiza tudo, privatiza até você Você sabe cuidar de você mesmo? Privatizar a sua casa, você não toma conta nem da sua casa Privatizar tudo Sem exceção Sem exceção E agora tem essas agências reguladoras aí Que ficam fiscalizando tudo Fiscalizando, né? O seu lineu fica aí Ah, porque isso aqui, ó Vigilância Sanitária Privatiza também Pra quê? Pra que fiscalizar? Tem que acabar com essas agências fiscalizadoras Acaba com isso aí Acaba com a visa Qual o problema? Tô indo na academia lá Levantar uns pesos lá Pra ver se eu fico mais fortão Quero usar uma bomba E me avisa e fala Não pode usar bomba Isso aí não é permitido Não pode usar esse remédio Isso aí tem que dizer que você vai morrer Se eu morrer o problema é meu Deixa eu ser livre Pra que esses negócios ficam regulando? Ibama regulando Tem que caçar Caçar tatu Caçar Jacaré açudo Papo amarelo Caçar esses porra toda aí E aí fica o Ibama em cima Olha, você pescou um peixe aí Um peixe sagrado Você pescou um peixe raro Deixa eu pescar Tem que acabar Fica fiscalizando 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 Ah Isso aqui tá errado Isso aqui O que você tá fazendo tá errado Isso aqui tá fora Tá fora da forma Do padrão da ABNT Isso aqui tá fora dos padrões Isso aqui tá fora dos padrões Isso aqui Ah Para de fiscalizar 2019 João Diretista Muito puto com o Estado Gente, voltei hoje aqui Tô indignado Porque o Estado não interferiu nisso O Estado poderia ir lá E falar Poxa, isso aqui Essa barragem aqui Tá construída errada Tá fora das normas Dos padrões Pra que isso? A empresa tá lá E ela mesma Contrata pessoas Para irem lá E fazer a fiscalização Desfiscalizando eles mesmo Que absurdo, gente Como pode isso? Aconteceu isso aí 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 vem Aí pô Aí o Estado fica É não sei o que Porque aí é privatizado Não, mas o Estado Tinha que estar lá Para ajeitar aquilo ali Isso aí é um absurdo Incompetência do Estado Me ver Ei, João Diretista Que voz é essa? Que voz é essa? Ei, João Diretista Pra quem é contra a regulação Do Estado É completamente incoerente Reclamar a falta De fiscalização do Estado Você não acha isso, hein? Eu nunca falei que Não deveria ter fiscalização Agência reguladora Nunca falei isso aí Nunca Busca aí Faz uma busca aí Vocês estão produzindo Fake news Ou Ou voz da consciência Vocês estão produzindo Fake news Contra mim Nunca falei Nunca Nunca falei Nunca Nunca falei isso aí, não Eu falei que tinha que Privatizar as coisas Mas eu falei que o Estado Tinha que estar lá Fiscalizando a parada Vocês estão doidos Vocês estão mentindo Contra mim Vocês estão fazendo A mesma coisa Que vocês falam Com mito Depois vocês ficam falando Ah, você falou uma coisa Agora fala outra Nada disso Eu estou consistente No que eu falo Pessoal Vou nessa aqui Porque eu vou tomar Um remédio aqui Que a voz da minha consciência Já está falando mais alto Do que eu Tchau E até a próxima opressão E até a próxima opressão